Música Olá Flank, obrigada pela participação desse prêmio para ser a primeira pessoa a ser homenageada com esse prêmio é muito gratificante, pois favela orgânica trabalha com o ciclo do alimento que a ideia é devolver para a terra o que a terra nos dá é aproveitando casca, talos, sementes, todos os alimentos que iam para o lixo vai para a mesa para a gente comer melhor quero dar um beijo, um cheiro para todo mundo e muito obrigada por participar um cheiro, espero vocês encontram Música 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 Música